O que é o Estado de Israel? O que é o representante do demônio no mundo, né? Segundo, Israel tem no parlamento deles, que Nesset, que eu visitei, uma minoria árabe-muçulmana representada lá. Nós temos fotos da eleição em Israel com mulheres de burka votando. E desculpa, tem um dos partidos da Liga Árabe que se juntaram que é contra o Estado de Israel. Pois é. Olha aquilo, olha que democracia, né? E está lá com direito a voz e com direito a voto. E voto que muitas vezes não tem nos países muçulmanos. Então, Israel é uma democracia plural, forte, pujante. Dito isso, ganhou a direita. E isso é o horror dos jornalistas, da imprensa mundial e tudo mais. E dos governantes. Eu vejo com olhos diferentes. Eu acho que o Netanyahu ganhou um discurso um pouco acima do tom, talvez. Mas um discurso necessário. Por quê? Porque é um discurso firme e com clareza moral. Ou seja, ele chama as coisas pelos seus nomes. Ele chama terrorista de terrorista. Ele não finge que um terrorista quer discutir paz com você num chá das cinco. E isso é uma coisa que o Obama, por exemplo, já não faz. O Obama tem uma retórica muito bonita, um discurso muito bonito. Mas, na prática, ele tem adotado posturas um tanto covardes, fracas, frágeis, que tornam esses faróis da liberdade no mundo, que mal bem são os países ocidentais. Você é contra o acordo nuclear do Estado com o Irã? Eu sou contra da forma que foi, porque acho que é uma ingenuidade achar que o regime iraniano hoje, de fato, está disposto a aceitar aquelas cláusulas e segui-las. E os dois Estados? Os dois Estados, eu sou a favor. Israel é a favor, quase sempre foi. E os empecilhos não são criados por Israel. Historicamente, os empecilhos e obstáculos foram sempre criados pelo lado palestino. Por quê? Porque não lhes interessa a paz. Rodrigo. A paz destruiria o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que está na Gaza. Na faixa de Gaza. O clima de guerra e a necessidade desse inimigo externo, que é Israel, é o que sustenta eles no poder. Rodrigo, você voltou de Israel agora, de uma viagem lá, e ficou muito bem impressionado com o que viu. Um amigo meu fez a mesma viagem e disse que voltou com ódio de judeu. Ele falou que ficou impressionado da forma como os judeus oprimem, nas ruas, no dia a dia, os muçulmanos. Enfim, parece que a sua experiência foi contrária. Você pode falar um pouco disso? É, eu gostaria de saber onde o seu amigo foi, porque foi realmente... Óbvio que você tem os bairros dos ultra-ortodoxos, que eles sequer podem ir, não precisa ser o muçulmano. Você vai... Uma mulher de saia vai levar, talvez, pedrada. Agora, isso é 5% da população, 10% no máximo. Tel Aviv e mesmo Jerusalém, você anda pelas ruas com, primeiro, uma sensação de segurança e, segundo, esbarrando em tudo que é minoria. Eu almocei, eu sentava na mesa com árabes e junto, muitas vezes, com judeus. Eu realmente vi um país diferente. E acho que as estatísticas corroboram a minha visão, porque é um lugar pacífico, é um lugar com baixo índice de criminalidade. Uma vez ou outra, parece lá um atentado terrorista, sempre proferido por muçulmanos e atendidos às suas vítimas muçulmanas ou não, por médicos de ambas as nacionalidades, ambas as etnias, ambas as religiões, da mesma forma. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o sionismo, que é esse movimento de retorno do povo judeu a uma nação e retorno para a Palestina, né? Eu nunca concordei com isso, né? Eu sempre, no meu pouco conhecimento, achei uma ideia tão absurda quanto os índios quererem voltar para o Rio de Janeiro e dizer para eu sair da minha casa que ele quer morar lá, né? É isso mesmo? Como é que é essa coisa de um povo resolver entrar num país e dizer, não, agora a gente vai morar aqui? Ou seja, a reação dos árabes não é legítima? É, seria se tivesse, de fato, um país que eles estivessem retornando para invadir. Não foi o caso. A Palestina não é um país. Aquela região tinha muita terra já de judeu comprada, negociando voluntariamente, não foi tomada. Primeiro, a gente precisa contextualizar que várias nações nasceram com canetadas de governantes em pós-guerra. Várias nações nasceram assim, inclusive no Oriente Médio. A única que parecem não aceitar de forma alguma no mundo é Israel. Mas ninguém questiona que a Austrália, por exemplo, foi uma colônia de prisioneiros britânicos. As pessoas não questionam muito isso. Então, me parece que, primeiro, há um equívoco em achar que eles voltaram e tomaram um país. Não era um país, era uma região sem dono, a qual eles tinham ali uma presença histórica milenar. Milenar. Jerusalém é reclamada por todas as religiões. Não foi como se fosse Moisés voltando depois de sair do Egito com todos os seus libertados, voltando para a terra prometida. Então, você não entende que é assim. Porque ali também, na primeira vez, na Bíblia, na Torá, você tem Moisés saindo do Egito com seus três milhões de escravos, agora libertos, voltando para Canaã, Israel hoje, encontrando lá os cananeus, eveus, jebuzeus, ferezeus. E, em 1948, dá a impressão de que aconteceu pela segunda vez isso. Um novo Moisés pegando todos os judeus espalhados pelo mundo e chegando em Israel e dizendo, agora é meu, sai todo mundo. Talvez pela primeira vez, né? Moisés, há controvérsias da existência, mas o fato, para mim, é o seguinte. Historicamente mesmo, talvez a gente não precise voltar lá em Moisés e na Bíblia, mas historicamente comprovado por arqueólogos e tudo mais, os judeus estão presentes naquela região ali há milênios. Desde sempre. Sempre foi uma área de disputa. Sempre foi uma área de disputa. E não havia essa nação, essa identidade nacional dos outros que eles foram lá tomar. Não existia isso. E é o único que não é aceito por muita gente. Então, isso me... E a única democracia ali, né, Rodrigo? A única democracia na região, o único lugar próspero na região, sem petróleo, porque os outros têm petróleo e não são prósperos, o povo paga um preço alto pelos governos tirânicos. Me parece estranho, me soa estranho esse ódio a Israel frequente. Eu acho que Israel não merecia ser alvo desse ódio, merecia ser alvo de respeito e admiração em vários sentidos. É uma história de superação, é uma história de democracia num ambiente hostil à democracia, é um deserto que prosperou. Então, me parece que merecia mais méritos. E eu acho que hoje em dia, o discurso anti-sionista, apesar de ter pilares legítimos, ele passou a se confundir hoje em dia com o antissemitismo, com o anti-judaísmo, com a judeofobia. Então, eu vejo isso como uma preocupação. Eu entendo pessoas criticarem a questão do sionismo, mas eu vejo com preocupação porque eu acho que eles podem hoje estar fazendo um papel sem se dar conta de uma turma que por trás tem outra agenda. Que é a agenda que explica 1948 e Israel, que é, eles foram perseguidos historicamente sempre, sempre. Nessa metralhadora de perguntas, eu queria mudar um pouquinho. O seu livro, a gente sabe que a história é escrita por quem ganha e não necessariamente ela transmite a realidade. A gente aprende no segundo grau, antigamente no primário, no ginásio, aquilo que queria ser passado. Na minha época eu estudei OSPB, Organização Social, Moral e Cívica, para entender a ideologia do governo. Só um pouquinho antigo. Hoje, quando eu pego o seu livro aqui, e aí eu vejo Constantino contra a Maré Vermelha e antes dele, A Esquerda Caviar, você acha que o seu livro, ele pode, mesmo que inconscientemente, na sua cabeça, ter a pretensão de virar um livro de história, mesmo que paralelo? Não, não tenho a pretensão de escrever um livro de história. É minha opinião colocada aí, são crônicas de crítica para reflexão. Mas eu pegaria a sua premissa e questionaria ela, porque é fato que a história tende a ser contada pelos vencedores. Mas isso, sem dúvida nenhuma, quando o vencedor é tirânico. Ou seja, quando é um regime ditatorial, você não tem a voz da dissidência. Quando são democracias plurais, você tem a história contada pelos perdedores. E o melhor exemplo que eu dou é a história dos judeus. Os judeus foram perseguidos historicamente, mas eles contam suas histórias. É o povo da palavra, é o povo do verbo. E isso está passando de gerações e gerações a milênios, os valores, os credos, os mitos, as fábulas, as crenças todas do judaísmo. E mesmo como um povo perdedor e perseguido. Então, dá para contar. A maior prova do seu contraponto é o texto bíblico. Exato. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, voltando para o Brasil, gente, rapidinho. Eu vi um debate interessantíssimo entre você, Ciro Gomes e outros grandes nomes. E nesse debate você começou mapeando um pouco a situação do Brasil, principalmente pelo lado da economia, nesse aspecto, onde você é um especialista e muito bem conceituado. E em algum momento ali daquele debate, daquela fala, você falou sobre redução dos gastos públicos. Onde a grande maioria da população tem sede para ouvir. E, na verdade, corrobora com a sua opinião, tem que reduzir, tem que reduzir. Mas na hora de falar os detalhes, as nuances, o caminho dessa redução, a gente se perde. Pode ser por ignorância, não sei, sabe? Mas a gente se perde. Mas é fato que, com certeza, há um grande inchaço. E naquela ocasião, não houve tempo, não houve possibilidades. Porém, fatores, você não falou aonde seria essa redução de gastos públicos. E eu te pergunto, hoje, você conseguiria enxergar aonde a gente poderia reduzir esses gastos para a melhoria do Brasil, da economia, dentre outras coisas? Em todo lugar. Em primeiro lugar, aquele programa de entrevistas tem quase 10 anos. Algumas pessoas esquecem isso porque voltou a circular como se ele tivesse me humilhado. E eu acho engraçado no Brasil ter essa crença de que vencer um debate é ser truculento e não deixar o outro falar. Eu não quero vencer o debate. Eu quero sair com mais informação e perto da verdade. Então, se o meu oponente trouxer argumentos que me convençam, ótimo, eu mudo minha opinião. Então, essa visão meio de nós contra ele já é aquilo que a gente conversou lá no início da nossa conversa aqui, já é um pouco essa visão de segregar, de luta de classe. Eu não preciso vencer ou não o debate com o Ciro Gomes. Eu queria expor os argumentos em relação ao Brasil melhor. É fato que o Brasil tem um governo obeso, inchado e dá para cortar em todo lugar. Lá na hora, ele usou uma estratégia, uma tática de debate de querer, linha por linha, o número. Claro, eu não levei aquilo no meu debate, então, na hora, eu falei, não, os ministérios, mas aonde no ministério? Ele foi usando uma tática, eu falei, as ONGs, mas aonde nas ONGs? Bom, só as ONGs naquela época recebiam 13 bilhões de reais do governo. As ONGs no Brasil esquecem a letra N da sigla, organizações não governamentais. No Brasil são OGs, são organizações governamentais. Elas agem muitas vezes como o braço ideológico do próprio governo, que está no poder. O cão não morde a mão que o alimenta. O governo paga a conta, os outros atuam como soldados do governo. Mas redução no funcionalismo? Redução drástica no funcionalismo. Demissão? Demissão, principalmente dos cargos apontados e comissionados. São 25 mil cargos, alguém sentiu nos últimos anos melhoria do serviço público no Brasil? Fim da estabilidade? Fim da estabilidade há controvérsias, mesmo entre os liberais. Que talvez o funcionário público concursado precise de uma estabilidade para fazer o trabalho direito. Então, há controvérsias. Agora, sem dúvida nenhuma, os cargos comissionados, os 25 mil apontados pelo governo por critérios políticos, privatização de estatal. Agora, eu não preciso mais responder com base na minha crença. Eu respondo de uma outra forma para os nossos telespectadores. O governo Dilma, que tinha o ministério do Cid Gomes, até pouco tempo atrás, foi demitido, irmão do Ciro Gomes, estava cortando bilhões e bilhões e bilhões de gastos. Anunciando 15 bilhões aqui, 3 bilhões ali, 22 bilhões lá, como se fosse, como se saísse na urina. Quer dizer, o governo Dilma, de esquerda, do PT, pró-social, entre aspas, pró-governo inchado, que tinha um ministro que dizia que não dava para cortar um bilhãozinho, de repente anuncia um programa de corte de gastos de 82 bilhões. Só na Petrobras aparece 88 bilhões superfaturados. Quer dizer, dá para cortar 500 bilhões. Rodrigo, é tanta pergunta e pouco tempo, e eu não tenho como deixar de fazer essa pergunta. Há um rumor no Brasil, uma expectativa em relação ao impeachment da Dilma. O que você acha disso? Você acha não só uma questão de ser viável, mas como que isso iria repercutir na economia do Brasil? Bom, em primeiro lugar, é preciso deixar claro aqui que impeachment não é golpismo. Os petistas têm repetido isso agora porque agora eles são o alvo. Mas quando eles estavam nas ruas para derrubar o Collor, eles não achavam que impeachment era golpismo. Portanto, impeachment é um processo legítimo, legal, democrático, previsto na Constituição. Precisa de um arcabouço político e de fundamentação jurídica, claro. Então precisa ter alguma coisa que coloque a presidente Dilma como responsável, de uma forma ou de outra, pela lambança, pela corrupção, pelos escândalos que estamos vendo aí na Petrobras. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, já tem pareceres jurídicos de juristas renomados que daria já para configurar um crime de responsabilidade. Mas precisa de um ambiente político. Está crescendo o clima, essas manifestações nas ruas são isso. Mas, por outro lado, precisa ainda chegar na classe política. A classe política só vai agir quando for insustentável a permanência dela. E o PMDB, que é da base coligada, tem uma preocupação de não fazer isso muito cedo também, porque aí a batata quente cai no colo deles. Mas sofrendo impeachment, isso seria bom ou ruim? Sofrendo impeachment, no primeiro momento, pode gerar um clima de incerteza nos investidores e o investidor não gosta de incerteza e ele pode recuar a sua agenda de investimentos e isso afetar a economia do país. À frente, eu acho que é bom. Por quê? Porque ninguém é pior que a Dilma. Só o PSOL. Só o PSOL. Só que como o PSOL não vai ser eleito, o Michel Temer, mesmo o PMDB, tem muita gente vendendo essa tese de que, ah, você está incomodado com o PT e com a Dilma, espera se for o Michel Temer e o PMDB. Não compra essa tese. O PMDB tem mil defeitos, não dá para ficar bancando aqui o advogado do PMDB, é um partido fisiológico metido à corrupção, mas o PMDB não tem o DNA autoritário do PT, ele não tem essa parceria com os bolivarianos, com os chavistas, ele não quer transformar o Brasil na Venezuela, como quer o PT. Ele tem um respeito à liberdade de imprensa muito maior do que o PT, que quer censurar e quer dominar a imprensa. Pelo PT, nós não teríamos o direito de fazer esse tipo de programa e eu falar o que eu estou falando aqui. O PMDB defende isso. Rodrigo, essa talvez seja a sua última entrevista, você está indo para os Estados Unidos, né? Quero te dar uma boa viagem, que Deus te abençoe. É, temporariamente. É. Ele escreveu esse livro, está quentinho. Está fugindo não, né? Não, não. Saiu do forno agora. Você não sabe, mas é uma espécie de mentor intelectual meu. Eu leio tudo o que você escreve e eu compro os livros que você referencia. Quero recomendar aí para a galera. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo o bate-papo. Espero ter contribuído de alguma forma aí com as informações do nosso telespectador. Um abraço. Até mais. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.